Estamos ao vivo, ao vivaço, começando aqui a série de lives. Que lives, Ronaldo? Às 18h18, na quarta-feira, no meinho da semana, no final do dia. No final do dia, vamos pra cima, vamos pra cima. Você que já vai chegando aqui nessa live, já vai sentando o dedo aí no like, e já vai falando com a galera aí que nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Vamos pra cima. Vamos lá. Fazendo aqui esse... Todas as quarta-feiras as lives são no Instagram, mas a gente vai estar aqui agora. Estamos no YouTube pra essa live. Seja bem-vindo a vocês que estão chegando. Vamos fazer acontecer aqui hoje. Hoje eu tenho surpresa. Que live é essa, Ronaldo? Live surpresa. Por que live surpresa? Ah, vocês vão ver. Vamos ver, porque ela é uma live surpresa. Nós vamos falar aqui de umas doideiras. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Aí tá sem áudio. É pra vir aqui pro YouTube, tá? Pra vir aqui pro YouTube. O áudio tá no YouTube. Tá sem áudio. Isso aí. Bora. Bora, bim. Bora, filho, bim. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Pra regaçar. Live surpresa. Por que live surpresa? É uma coisa. Quem é que gosta de surpresa? Surpresa. Ah, eu não gosto de surpresa. Por que você não gosta de surpresa? Ah, agora se for pra ganhar um presente de surpresa, você quer, né? Agora, qual é o tipo de surpresa, Ronaldo, que você tá falando? Justamente esse tipo de surpresa que você não consegue identificar em primeira mão. Bom, você tem que estar pronto para as surpresas. Mas como assim, Ronaldo? Pronto para as surpresas? Sim. O que mais pode acontecer é de você ter surpresa nessa sua vida aí. O que mais acontece conosco é isso, né? O que mais nós temos é surpresa. E o que você quer com essa live relacionada à surpresa? Você entende e comece a se preparar para as surpresas que vão vir aí no decorrer da sua vida. Eu tô só... Só colocando meu retorno aqui. Mas aí, já vai dando like aí, já chama a galera. Fala, Roberto! Roberto! Vamos aqui, vamos soltar o pau aqui nessa live de hoje, hein? Bora! Tem que ter marcha. Bora! E aí, como é que tá o 2023? 2023, nós já tivemos surpresa nesse 2023? Você já teve alguma surpresa nesse 2023? Você vai chegando aí, já vai dando um like. Se você gostar desse conteúdo, faz um favor. Compartilha com os seus amigos. Compartilha com os seus amigos. Por quê? Porque quando você compartilha, você tá não somente nutrindo, mas tá fazendo aquilo que é sensacional, que é de bom. Que é compartilhar com o próximo, trazendo evolução. Você não sabe, mas nós estamos sempre evoluindo. Mas você não queira evoluir, mas está em estado de evolução. Tem uns que estão evoluindo mais rápido, outros estão evoluindo mais lento. Por quê? Justamente pela sua programação mental. A sua programação mental não tá tão preparada para receber surpresas quanto você acha que está. Então, toda vez que você for... Toda vez que você for... Fala, Roberto! Vem aqui pro YouTube. No YouTube o áudio tá top. Tá? Bora! Mete marcha! Então, toda vez que você receber uma surpresa e não saber lidar com essa surpresa, é porque você ainda não tem a inteligência emocional para lidar com esse tipo de surpresa. Qual são as surpresas, Ronaldo? Nós temos aí duas polaridades. Pode ser uma surpresa negativa ou uma surpresa positiva. Porque eu gosto muito de lidar com a surpresa positiva. É, porque na surpresa positiva eu sou beneficiado. Eu tenho prazer. Vai me trazer prazer. Vai me trazer crescimento. Pelo menos aqui na minha cabeça. Imagina, nesse momento agora você recebe uma campainha, um interfone, um chamado na porta da sua casa e diz que você colocou lá um guia de um sorteio, um bilhete de um sorteio de um supermercado e acaba de ganhar um carro zero. E aí, qual é a sua reação? Que surpresa boa, né? Que surpresa boa. E essa surpresa, você vai saber lidar muito bem com ela. Por quê? Porque ela vai te trazer prazer. Querendo ou não, você vai trazer entusiasmo. Você vai ficar daquela forma... Como é que se diz, né? Respirando amor. Respirando energia positiva. Por quê? Porque você teve uma surpresa. Essa surpresa te contagiou e potencializou aquilo. Tá? Então, nós estamos aqui numa live surpresa, dizendo que a surpresa positiva e a negativa... Como eu vou reagí-la? Quando eu reajo numa surpresa negativa, qual é a minha programação mental? Eu não estava esperando isso. Eu recebo aquilo como um afronto? Ou recebo aquilo como um... Eu recebo aquilo como um afronto? Ou recebo aquilo de uma forma que eu... Quer dizer, eu nem sei como receber uma surpresa negativa. Uma surpresa positiva, todo mundo sabe como receber. É só abrir os braços. Agora, uma surpresa negativa, você nem sabe como receber. Mas só que existe uma forma de você lidar com essa energia. Lidar com essa comunicação. Com essa forma que você for receber essa surpresa. A live hoje é uma surpresa. Por quê? Porque não estávamos nada programados. Eu quero a ajuda de vocês. Que estão aí. Que está no chat. Fala aí no chat. Qual é o tema que você gostaria de ver na próxima live? Na próxima quarta-feira? Qual seria? Qual seria o tema que você gostaria de ver na próxima live? Eu quero fazer um dos meus alunos, um dos meus alunos, um dos meus mentorados, para participar da live comigo. Participar ao vivo aqui da live. E aí, Tatá? Você quer? Quer participar da live comigo? A Tatá está falando família. Então, eu vou trazer ela aqui na próxima semana para falar sobre família. Ou não, ou não. Não, não, não. Você me pegou de surpresa. E eu não estou preparado para fazer uma live. Gente, eu digo que quando você começa a entender tudo o que está acontecendo no seu cérebro, no que acontece com o seu comportamento, você desperta um jeito simples, um jeito simples, um jeito simples de lidar com todas essas adversidades, todas essas surpresas que vão acontecendo. Então, eu digo para você, vamos evoluir. Como? Como eu vou evoluir? Como eu posso evoluir? Não tem outra. Não tem outra. Treinamento. Treinamento sistemático. Treinamento sistematizado. Eu só posso falar para vocês porque eu aceitei treinar. Eu aceitei treinar. E o aceito do treinamento faz uma parte muito... É uma parte bem custosa do processo de evolução, porque você não aceita muitas coisas. Vai indo, vai indo, não vou aceitar, não vou aceitar. E aí, o que acontece? O que acontece? Eu fico frustrado. Eu fico frustrado. As pessoas acham que, conseguindo dinheiro, elas vão resolver os problemas delas. Mas não é. O problema dela não é dinheiro. O problema dela é a mentalidade, o programa que foi instalado. Qual é o programa que está instalado na sua cabeça? Isso vai deixar você apto a subir de nível, a passar para um próximo nível. Eu só estou em um próximo nível justamente pelo fato de eu aceitar. O aceito de determinadas coisas, ela vai determinar o seu estado de consciência para essas coisas. Para aquelas coisas. Então, se você está bebendo todo dia e alguém chega para falar para você assim, Ô, fulano, você está parecendo um alcoólatra. Você está consumindo álcool todos os dias? Alcoólatra? Bebe todos os dias. E aí, o fulano fala. Eu não sou alcoólatra. Porque eu só tomo uma cerveja. Chega nos finais de semana, é que eu tomo duas, três. No sábado, no domingo, eu fulto o balde. Por que a minha folga? Está tudo certo. Eu mereço. Trabalhei para isso. Eu trabalho para isso. E assim, ele justifica que ele pode ser um alcoólatra. Inconsciente. Quer dizer, inconsequente. Porque a consciência, ela está vindo. Tem uma pessoa avisando a ela que ela está alcoólatra. E ela ainda não se identificou com isso. Então, se ela não se identificou com isso, ela não aceitou que ela é uma alcoólatra. Então, ela está muito mais distante de uma solução do que... Ela está muito distante de sair do alcoolismo. Porque ela não tem consciência. Ela não aceita. Ela não vai se autoajudar. Não adianta você pegar essa pessoa e levá-la para uma clínica. Ela não aceita. Ela não é alcoólatra. Ela não é uma alcoólatra. Na cabeça dela. Então, o que acontece? Quando você descobre os seus déficits... Eu tenho inteligência emocional para identificar os meus déficits? As pessoas reclamam que eu sou assim, que eu falo alto, que eu sou arrogante, que às vezes eu falo as verdades na cara e essas verdades não podem ser ditas dessa forma, porque dessa forma fere a moral alheia. Se a pessoa está me comunicando, falando que eu me comporto dessa forma, eu preciso fazer um review. Eu preciso fazer um checklist. Começar a reparar. Porque essa pessoa não vai falar comigo toda hora. Ela não vai estar comigo toda hora. Que sejam também. Mas quem está falando toda hora não tem efeito nenhum. Eu preciso identificar que aquilo é um feedback e eu trago consciência. Então, eu preciso melhorar a minha comunicação. Se eu falo muito alto, eu preciso reduzir o meu tom de voz. Por quê? Ah, Ronaldo, porque o tom de voz importa muito numa comunicação. Esse tom de voz é um tom de autoritarismo. É um tom que pode te levar ao buraco. Porque você vai ser uma pessoa arrogante e ninguém quer estar perto de uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa dono da verdade. E isso acontece muito com aquela pessoa que tem uma dificuldade de se comunicar. Ela não é uma pessoa ruim, mas ela é uma pessoa que não aceitou que a comunicação dela não é assertiva. Como que essa pessoa recebe uma surpresa? Como que ela pode ser surpreendida? Porque uma surpresa é para te surpreender. E se você foi surpreendido, é porque aquela surpresa te afetou emocionalmente. ela vai afetar o seu emocional, somente o seu emocional. E você vai ter dificuldade de raciocinar. Porque você foi surpreendido com algo que você não esperava. Mas é muito mais fácil você ser surpreendido por algo positivo. Eu bato no peito, domino e marco o gol. Não é mesmo? Do que eu ser surpreendido com algo negativo. Se eu sou surpreendido com algo negativo, como isso acontece? Se você está gostando dessa live, marque o like. Já compartilhe aí com os amigos. Esse algoritmo funciona. Se você já deu o like, dá o like e... E deslike e like de novo. O que a ferramenta gosta é dessa. É disso. Então, lembrando que o seu estado de consciência é que vai mostrar se você é uma pessoa apta a ser surpreendida, a resistir surpresa, ou se você é uma pessoa inapta para receber surpresa. A galera que está no Instagram aí, nós estamos no YouTube. Estamos no YouTube. O áudio está melhor aqui no YouTube. Beleza, Fernandinho? É só procurar arroba ronaldo master. Procura para o canal arroba ronaldo master. Master X. Master X. Então, sempre que você identificar que você foi surpreendido por uma surpresa que te abalou emocionalmente, que você demorou para raciocinar. Imagina, você agora recebe a notícia que um ente querido seu que você teve com ele ontem veio a falecer. Nossa, que surpresa! Que notícia surpreendente! por que que te surpreende? Porque você não estava esperando. E é uma notícia negativa. E essa notícia negativa, você, com inteligência emocional, é capaz de superá-la, de reverter, de conduzir essa surpresa. Então, gente, nós estamos no YouTube. No YouTube, está mais legal que o áudio. Corre lá para o YouTube, arroba ronaldo master x. Já segue lá no canal, lá, porque a partir de hoje, nós vamos estar fazendo live somente aqui no YouTube, beleza? Fala, meu querido Jair, Roberto, estamos juntos e conectados. Sua alma grita. é isso aí. Live surpresa. Nós estamos aqui fazendo uma live surpresa e o tema da live é surpresa. O que é uma surpresa? Como você pode superar uma surpresa? Como você pode conduzir uma surpresa? Toda surpresa vai te surpreender, porque você não estava esperando. Agora, se você vai ter resiliência, se você vai ter uma uma forma filosófica para receber essa surpresa e conduzir essa surpresa para algo evolutivo, isso aí é só quem está treinando, é só quem está aqui buscando, é só quem está indo para cima, é só quem está o tempo todo batendo na mesma tecla, querendo, eu quero evoluir, eu vou evoluir, eu estou crescendo, eu sou muito mais do que você imagina, eu posso muito mais do que você imagina, nós podemos muito mais, nós devemos muito mais, nós necessitamos de muito mais, não seja medíocre para não aceitar tudo o que você precisa, o que você necessita, você necessita de autoconhecimento para superar surpresas, surpresas, na hora que eu falo assim, Jair, Jair, Roberto, Fernando, vocês que estão na live aí, todos vocês, já manda um alôzinho no chat aí, quem está na live aí com a gente no YouTube, semana que vem nós vamos estar fazendo, vou estar convidando alguém para participar na live comigo aqui pelo YouTube, beleza? Nós estamos com uma ferramenta legal aqui para fazer esse tipo de live, tá bom? e vai ser legal, vai ser doido demais aqui pelo YouTube, então, eu vou surpreender os meus filhos com algo positivo e eles vão sorrir, aí eu vou surpreender eles com algo negativo, eles vão emburrar, eles vão emburrar e eu faço isso, nós devemos fazer isso, nós devemos fazer isso, fala Jair, Jair está aqui comigo no YouTube, seja bem-vindo, irmão, nós estamos sempre em busca da evolução, sempre, sempre, eu vou dizer para você que sempre, sempre você surpreenda seus filhos com pontos positivos e pontos negativos, para que eles sintam aquele prazer de pai e sintam o prazer do pai que governa, o pai que dá as regras, o pai que doutrina independente de qualquer coisa, aquele pai que corrige sabendo que o filho está errado sem medo de julgamento do próprio filho ficar com raiva naquele momento, ai, eu sou aquele pai que eu não vou decepcionar o meu filho, meu pai me decepcionou muito, então se você não vai decepcionar o seu filho, o seu filho vai te decepcionar, decepciona o seu filho com intenção, seja intencional, surpreenda o seu filho com pontos negativos, ah, pai, ele sempre sabe que você, quando você sai ao domingo e vai ao shopping, você compra sorvete, ai você vai surpreender ele, não é que ele vai achar que ele vai tomar o sorvete e você fala, não, hoje, não, e ai ele vai ficar assim, mas por que, não sei o que, não sei o que, eu não vou falar mais nada, mas eu já disse que não, encerrou, eu faço isso com o meu filho, minha esposa tá aí na live e ela até, ela tá na live e ela fica assim, ela fica emburrada, por que vocês fazem isso com os meninos, eu tô ensinando eles a frustração, ser surpreendido com frustração, porque o que mais nós vamos ter na nossa vida é frustração, pessoas vão trazer frustração e resiliente é aquele que consegue suportar frustrações, surpresas negativas, como eu recebo uma notícia negativa, como eu posso reconduzir essa surpresa negativa para algo positivo, nós vamos entender uma coisa de uma vez por todas, você nunca vai receber algo que não seja para você, é difícil falar isso, às vezes as pessoas acham que não merece a situação que está vivendo, mas merece, é merecedor, é merecedor, nós somos merecedores dos nossos, nós somos merecedores dos nossos sucessos e dos nossos insucessos, eu sou merecedor das glórias e também sou merecedor das desgraças que acontecem, então, por que que acontecem muitas coisas negativas comigo? Por que que acontece? Por que que acontece muita coisa negativa comigo? Por que? Por que que acontece muita coisa negativa comigo? Porque eu estou sempre pensando em algo negativo, é, Ronaldo, sério? Ah, vem falar da lei da atração? Ah, você usa a lei da atração? Não é a lei da atração, nossa, eu vi tanto isso nos últimos dez anos e muita gente ainda não sabe, né, o que é uma lei da atração, porque repetiu tanta coisa e não, não, olha, você ainda que não deu o like, dá o like aí pra mim, gente, porque isso aí que é muito importante e se você puder pegar e compartilhar em algum grupo do WhatsApp essa, essa live será muito, mas muito bem-vindo. vamos que vamos! Então, deixa eu compartilhar aqui a live aqui, porque daqui a pouco alguém vai falar, poxa, você teve na live e nem nos chamou, então, estou chamando sim, e já está chegando no final, né, da live? mas eu vou deixar essa live salva, vou deixar essa live salva. vou deixar a live salva. Então, então, falta um pouco de... quem pode fazer um print pra mim aí? quem pode fazer o print pra mim? Vamos lá, vamos lá! Faz um print pra mim e me marca no Instagram, hein? Me marca no Instagram. Faz um print aí, ó. estamos juntos e conectados no poder do Espírito Santo. Tua alma grita e sempre há de gritar. Só você insiste em não querer ouvi-la, né? Você insiste em não querer ouvi-la. Mas está tudo certo. Está tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Cada um tem a vida que merece. Não é mesmo? Sempre, sempre, cada um tem a vida que merece. Você que está no YouTube, manda um alô pra mim aqui no chat. Fala aí de qual cidade você está falando. Fala pra mim de qual cidade você está falando. faz um print pra mim. Vamos que vamos. Dando continuidade aqui. Sempre quando a gente tiver uma surpresa, nós precisamos, de forma ou de outra, saber conduzir essa surpresa. Como, Ronaldo? Ué, como? mesmo que ela seja positiva ou negativa. Como eu vou conduzir essa surpresa? Não sei. É você que vai conduzir? É você que vai conduzir? O que eu posso fazer pra te ajudar? Ué, vamos treinar. Vamos treinar, vamos abrir a cabeça, vamos colocar as coisas no seu devido lugar. Vamos fazer, vamos fazer algo, algo diferente. Como eu sempre pergunto, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Aí você fica assim, matutando, né? Como assim, gente? Como assim? é o que você fez, o que você fez, quer dizer, qual foi a última vez que você fez algo pela primeira vez? Se isso não está, se isso não está evidente, possivelmente você não está fazendo nada de diferente. Nada de diferente. E aí, como diz o nosso amigo Einstein, então é quase que impossível você ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Tem gente que quer enriquecer, mas ele está sempre endividado. Mas como que vai estar sempre endividado? Justamente, porque está fazendo algo que não é pra fazer. Está repetindo um padrão que não é pra se repetir. O meu padrão mental, como eu lido com as minhas emoções, é que vai fazer toda a diferença. É que vai fazer eu aprender a lidar com surpresas na minha vida. Quais surpresas são essas, Ronaldo? Essas surpresas que você não está esperando. E se você não está esperando, corre um sério risco, um sério risco de você não conseguir lidar com elas. não é um sério risco, né? Você não vai conseguir lidar com elas. Isso eu posso te garantir. Por que você me garante isso? Ué, fácil. É fácil. Justamente porque você não está preparado. Você não sabe realmente como lidar com esse tipo de situação. se você não sabe como lidar com esse tipo de situação, dificilmente você vai conseguir superar essas emoções. Então, fica aqui o meu o meu desabafo, né? Vamos dizer assim. O meu desabafo. Fica aqui a minha apelação para que todos, todos possam entender uma coisa. você precisa de todas as formas expandir a sua consciência. Expandir a sua consciência para você conseguir lidar com as surpresas da vida. Quais surpresas são essas, Ronaldo? Toda hora, né? Toda hora você vai ter surpresa. Toda hora você vai ter surpresa. Surpresa. e como eu vou conduzir essas surpresas que me aparecem? Como eu vou conduzir as surpresas que me aparecem? Vai depender da sua programação mental. Como eu estou? Como está o meu programa? Como está a programação? Minha programação é de resiliência? Não. eu consigo eu consigo ser resiliente? Depende do meu programa mental. Depende do meu programa mental. Como eu estou conduzindo o meu programa? Como o meu programa está instalado na minha cabeça? Isso vai fazer toda a diferença? Parece clichê, Ronaldo. todo mundo está sempre falando isso. Todo mundo está sempre falando a mesma coisa. Mas eu quero falar para vocês aqui. Se você expandir a sua consciência dentro dos seus déficits, você fica imparável. Você fica imparável. Sério, Ronaldo? Sério. imparável. Imparável quer dizer que você não para mais de fazer aquilo que tem que ser feito. E aí você consegue lidar com situações adversas. Muitas situações adversas. Gente, não é surpresa para ninguém que eu sou escritor do livro Poder do Desafio. Esse livro aqui com essa caneca linda, tem essa branca também. Ó, bacana. Agora a capa do livro para vocês que estão assistindo e não conhecem. Procurar no Google aí, vocês vão achar aí na Amazon, em todas as plataformas, está sendo vendido o Poder do Desafio. E o Poder do Desafio é o meu primeiro livro. Se é o meu primeiro livro, eu tenho um estima gigantesco sobre essa obra. Então, nós vamos lançar esse livro em Lisboa, em Portugal, e quando eu tive a notícia que eu poderia fazer o lançamento desse livro em Portugal, foi uma surpresa muito gratificante. Mas não sair pulando para todo mundo e gritaram vamos fazer um lançamento. Não. Não. Por quê? Porque primeiro eu diluí, fui ver as possibilidades, como isso iria acontecer, como eu vou conduzir isso, qual é a data, como eu vou organizar isso sendo em outro país, não é o meu país de origem, concilidando, para depois eu publicar para vocês que vai ter o lançamento do Poder do Desafio no segundo semestre em Lisboa. E também já tem mais dois livros para ser lançados aqui. Justamente, expandiu a consciência, não para, não tem como parar. Não tem como parar. É a mesma coisa que ela, como se diz, carreta sem freio e ladeira abaixo. Não para. Não tem freio que para. é a força ali da da tração, né, do peso. Então, física pura não tem como parar. E nós estamos falando aqui de o que eu estou ditando para vocês aqui, é um exemplo de física quântica. Nós estamos começando uma mentoria que se chama Desafio do Leão. Eu vou até mostrar aqui para vocês o folding do Desafio do Leão. E já vou mostrar para vocês o que é esse Desafio do Leão. Vocês que estão vendo aí já podem falar no chat, né, se você está vendo, está sendo compartilhado aí. E aí tem gente que está logada no meu perfil aqui. E aí É isso aí. Desafio do Leão. O que é isso, Ronaldo? Eu vou explicar agora direitinho para vocês o que é o Desafio do Leão. É uma mentoria que vai durar 12 meses. É uma mentoria de um ano. Um ano de mentoria. Tá? Então, ela tem um propósito de quê? De que você tenha as pessoas certas conectadas com você, com a mesma sinergia que não vão deixar você cair. Que não vão deixar você ficar para trás. são 12 encontros onlines e 12 encontros presenciais. Como que funciona essa mentoria? Ela vai funcionar no último sábado do mês, um encontro online, e sempre no primeiro sábado de todos os meses, nós vamos ter a imersão PDX. E quem está na mentoria vai participar da imersão PDX. E o que acontece na imersão PDX? É ali que nós vamos estar um pegando na mão do outro e se comprometendo, declarando esses desafios para nossa evolução. Então, vamos lá. Na próxima turma do imersão PDX vai acontecer 11 de fevereiro. Tá? Dia 11 de fevereiro, imersão PDX em Alphaville, São Paulo. bacana. Quem está lá? Já tem uma galera que já está na imersão PDX de São Paulo. Justamente essa galera que está sempre, são os meus alunos que já estão acompanhando, que estão evoluindo, crescendo. E aí, nessa imersão PDX já tem um desafio declarado na última edição de dezembro. Qual que foi essa declaração? o nosso querido Marcos Antônio declarou que vai fazer um salto de paraquedas. Beleza, então nós vamos encontrar no dia 11 de fevereiro na imersão PDX em Alphaville e no dia 12 nós vamos fazer um salto de paraquedas. Por que, Ronaldo? Porque nós estamos evoluindo. Nós estamos tratando dos nossos déficits. Estamos tratando para que não seja surpreendido. Imagina, agora quem tem medo de altura nunca soltou de paraquedas tem uma situação inusitada que pode vir ter um colapso um passar mal pelo fato de estar em altura. Então você vai identificando que os seus medos eles começam a ficar pequenos se você colocar desafios para superá-los. E se tiver pessoas que estão nas suas energias não são aquelas pessoas que falam para com isso a sua vida toda tem 40 anos resolveu vai resolver agora para 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 você vai ver dentro da imensão dentro dessa do desafio do leão dentro desse desafio não vai faltar pessoas para pegar na sua mão e te levar para um outro nível para falar você consegue você está comigo nós estamos treinando junto nós estamos evoluindo junto nós vamos superar seus medos juntos e é isso e não tem como você não crescer não tem como não crescer é a mesma coisa a mesma coisa que de que 1 mais 1 é igual a 2 exata é um exata se você está treinando se você está reconhecendo trouxe consciências para os seus déficits começou a desafiar os seus déficits começou a colocar desafios dentro dos seus bloqueios dentro das suas dificuldades não tem como você não sair transformado não sair é nutrido de autodesafios então o desafio do leão é para a gente tirar esse leão que está preso dentro do seu peito que está preso dentro da sua do seu coração e que você ainda não reconhece o seu poder não reconhece que você tem esse poder não é mesmo então vamos fazer o seguinte você que está assistindo essa live vai ficar gravada aqui você já escreve aí no canal dá o like para as outras pessoas conseguirem assistirem também pega compartilha para as pessoas e quem quiser tiver quem quiser estar junto comigo nesse desafio do leão tem certeza não vai sair de lá a mesma pessoa pode ter certeza que você vai crescer você vai evoluir é exato se bem também que eu não tenho nenhum case de falar assim não deu certo comigo melhorou o que foi que você melhorou fiz uma pergunta para uma para uma uma pessoa que estava para entrar no desafio do leão e essa essa pergunta foi o seguinte aqui você sabe como vai ser o seu natal e o seu ano novo ela parou pensou não não sei não sei por que que você não sabe ela porque está muito longe não programei isso mas você já imaginou como pode ser o seu natal o seu reveillon ah eu já imaginei que vai estar com minha família que a gente vai comer o arroz com passas que a gente vai comer um panetone vai comer uma rabaná não sei o que as comidas tradicionais da festa de natal você vai lembrar não é mesmo agora o local como você quer estar do formato que você quer estar de uma pessoa mais resiliente de uma pessoa mais próxima de uma pessoa que tem em mente aquilo que ela quer realmente aquilo que ela realmente quer o que você realmente quer eu nesse próximo natal eu quero ter uma ceia com mais pessoas que também não seja da minha família que seja um natal mais comunitário para abraçar aquelas pessoas que naquele momento não podem não podem estar com as suas famílias abrir mais falar olha convidar mais pessoas para estar junto comigo no natal você mesmo que às vezes pode passar o natal comigo e o réveillon esse réveillon eu passei na praia fui para um lugar que eu não conhecia qual vai ser seu réveillon ah eu já pensei já pensei no réveillon diferente se você já pensou você já imaginou você já tem uma projeção para essas datas tá bom eu estou usando essas datas porque elas estão a longo prazo nós devemos entender que nós precisamos de metas objetivos médio longo médio e curto prazo por quê? porque isso vai me ajudar a crescer se eu não sei para onde vou qualquer caminho serve se eu não sei para onde ir qualquer caminho serve e você quer ir para qualquer caminho? não eu sei que você quer ser próspero eu sei que você quer crescer eu sei que você quer evoluir eu sei que você quer subir de nível eu quero que você quer ajudar a sua família eu sei que você quer muita coisa mas você só vai poder fazer isso se você se dispor a crescer trazer consciência como eu disse no início da live reconhecer como aquele alcoólatra que não reconhece você precisa reconhecer que você precisa crescer a live está chegando no final eu tenho sempre uma 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 meta né com essa live de tempo justamente porque justamente que justamente porque eu tenho uma próxima turma agora nós vamos estar começando aqui só dar um spoiler para vocês nós vamos estar aqui fazendo uma aula aqui para treinamento mental de tênis para uma garotada que está começando a crescer começando a evoluir então vamos nessa deixa eu mostrar de novo estava exprimado aqui treinamento mental do tênis nós vamos estar fazendo agora às 19h30 aqui uma turma beleza Deus já Deus já abençoou estamos juntos e conectados sua alma grita seu corpo chora seu espírito ele vai sempre agradecer a sua vontade de crescer ah e eu não poderia deixar também de mostrar deixa eu mostrar aqui uma uma negocinha aqui só do para vocês verem só para vocês verem só o fôrinho aqui da imersão pdx imersão pdx dia 11 de fevereiro alfaville são paulo barueri quem vai estar comigo dá um like escreve aí nos stories eu estou junto no chat nos comentários que ficaram se você está vendo essa live gravada coloca aí eu estou junto nós vamos quebrar tudo no em 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 são paulo no imersão pdx e eu tenho certeza que nós vamos é crescer e evoluir tá bom faz o seguinte comenta aí compartilha essa live para os seus amigos eu sei que tive alguns problemas aqui mas na próxima quarta-feira no youtube nós estamos agarrados aqui nós vamos trazer surpresa vai ter uma pessoa aqui comigo que vai se se desafiar para fazer essa live para a gente fazer um bate-papo Deus já abençoou Jesus já salvou vamos para cima sua alma grita sua alma grita a todo tempo beleza fui tchau obrigado obrigado tchau 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 tchau